Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, minhas lindezas, comigo também está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou levar vocês que eu vou fazer uma faxina no banheiro. Aqui em casa nós temos dois banheiros, só que um deles a gente estava usando como lavabo, porque no lugar que a gente toma banho, do chuveiro, não tinha box. Então, como no outro banheiro tem, todo mundo tomava banho só naquele. Só que como eu comentei com vocês, meus pais estão ficando aqui em casa agora. Então nós colocamos chuveiro no outro banheiro e eles estão usando ele mesmo sem ter o box, tá? Então é esse banheiro que eu vou fazer uma faxina nele hoje. E também, como eu falei já nos outros vídeos, essa casa aqui é uma casa mais antiga. Então vocês vão perceber que as peças do banheiro são de uma cor mais antiga, modelo também é um azul escuro. E o assento do vaso, ele é branco, porque eu não achei nessa cor, porque eu acho que nem vende mais, gente. Então eu precisava fazer até uma reforma nesse banheiro. Mas como vocês sabem, eu estou construindo, estou reformando a minha casa, ampliando lá. E eu não vou gastar aqui, porque essa casa que eu moro eu pago aluguel. Então quando eu for gastar, eu vou gastar na minha. Então vocês vão ver esses detalhes lá no banheiro, tá bom? Vem junto comigo pra essa limpeza. Eu vou usar o detergente, o desinfetante, o removedor de manchas. E depois eu vou colocar esse daqui pra ficar com cheirinho no vaso sanitário. Nisso também é vassoura, rodo, pano, bucha, entendeu? Acompanha aqui comigo. 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí